Esse vídeo é para você que comprou um relógio com cronógrafo e o ponteiro você fica com aquele toque o ponteiro nunca fica centralizado quando você reseta o cronógrafo então esse vídeo é para você eu vou ensinar aqui daqui a pouco como que você ajusta isso é muito fácil simples e já peço para você se esse vídeo é o vídeo que você tava procurando não esqueça de curtir você que você tá no YouTube se inscreve aqui embaixo ativa o Sininho para sempre receber em primeira mão todos os vídeos que a gente vai postar vamos lá vou aqui para o pulso agora mostrar para você como que você ajusta o relógio com cronógrafo é muito simples e rápido peguei um relógio aqui né para mostrar para você inclusive esse relógio tá aqui no link dele tá aqui na descrição caso você tem interesse é um relógio muito bonito tá séculos olha só vou colocar ele para rodar aqui ó o cronógrafo né repara aqui aqui ó tá rodando o cronógrafo tá vendo aqui ó tá rodando tá marcando o tempo aqui marca os segundos aqui marca os minutos aí vou parar ele aqui e vou resetar uai porque que ele não voltou voltou para o zero exatamente esse cronógrafo aqui ele não tá ajustado ele não tá regulado aí você tem que fazer esse ajuste muitos relógios vem assim chega para você então aprenda como é que faz é fácil rápido geralmente as máquinas é só você puxar aqui a coroa para ajustar a hora né para a posição de ajuste hora tá vendo ali ó e um desses botões você vai conseguir mexer o ponteiro dos segundos tá vendo lá então a cada uma volta que dá dos minutos lá também passa aí você tem que fazer isso até chegar no zero e tá posicionado certinho entendeu eu vou fazer aqui questão vai demorar demais vocês ficarem assistindo e mostra o resultado vamos lá lá pessoal tá chegando ó ó tô chegando aqui no 60 mas lá não tá certo ainda então vou dar mais uma volta ó tá certo ainda não tá certo tá vendo ainda tem que dar mais uma volta ó olha lá ó vai chegar ó ó tá chegando pronto tá vendo corretinho os dois ponteiros você pode travar aqui travou agora vou colocar o cronógrafo para girar ó ó ó lá tá girando o cronógrafo tá vendo aí vou pausar e resetar ele ó voltou para a posição certa então é assim que você ajusta o seu cronógrafo qualquer dúvida deixa aqui embaixo que a gente tá a gente tá à disposição para te responder se você gostou do vídeo já peço para você se ele te ajudou te ajudou a consertar esse toque que você tava quando você olhava para o relógio já peço que você curta ele é muito importante para a gente levar esse vídeo para mais pessoas ajudar mais pessoas e você que tá no YouTube tem um botãozinho vermelho aqui embaixo se inscreve ativa o sininho para sempre receber nossos vídeos aqui embaixo também na descrição tem todos nossos links para você entrar em contato com a gente qualquer dúvida que você tiver a não conseguiu um modelo um pouco diferente porque às vezes muda de um modelo para outro fale com a gente que a gente vai te ajudar até o próximo tchau tchau